Tem um pãozinho australiano aqui na frente. Tentinho, assim, né? Daquele jeito que só o Outback faz. Vêm muitas ondinhas. Vem uma ondinha de iogurte. Vem uma ondinha de cupcake. Vem uma ondinha de churros. É muito mais fácil você surfar uma onda do que criar uma onda. Uma rede grande de alimentação falando, a gente ligou pra todo mundo que pediu o delivery no primeiro mês. Tá entendendo? Olha a importância, tá? Ligamos. O feedback deles era muito importante pra gente adaptar o produto. Então, não só a gente ligou, como os feedbacks que a gente entendeu que a gente tinha mais a agregar no ajuste, a gente mandou depois pra casa da pessoa. Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, camaradas! Tudo bem com vocês? Que legal que a gente tá de volta aqui. Eu tô animado! Eu tô muito animado, porque esse episódio aqui vai ser um dos mais legais dessa temporada do Desmarketize-se. Sabe por quê? Vocês sabem. Se você não me conhece, muito prazer, hein? Sou o João Branco. Vocês sabem que eu já trabalhei bastante tempo no mercado de alimentação fora de casa. Trabalhei com McDonald's, né? Nove anos fiquei fazendo isso. Já trabalhei com um monte de outros produtos também. E nessa... Nessa ação aqui de chamar os marqueteiros, as mentes mais brilhantes, das marcas mais legais do Brasil pra sentar aqui comigo pra gente conversar, é óbvio que não podia faltar alguém do mercado de restaurantes, né, gente? E é por isso que eu resolvi chamar alguém muito especial que cuida de uma marca muito querida, que faz coisas muito legais também pra gente ter um baita de um papo bacana aqui. Está aqui comigo Renata Lamarco, responsável pelo marketing do Outback e outras marcas também que ela vai contar aqui pra vocês. Renata, seja muito bem-vinda. Prazerzão ter você aqui com a gente. Prazer enorme, João. Estou super feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar que tem muita coisa boa pra gente falar. É por isso que quem está vendo aqui agora a nossa câmera aberta tem um pãozinho australiano aqui na frente. Tentinho, assim, né? Daquele jeito que só o Outback faz. Ai, 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 ai. Hoje será que eu vou ter que falar coisas que eu nunca falei na vida, hein? Vamos ver. Vamos ver. Renata, pra começar, antes da gente entrar nesse assunto, eu sei que você tem dois filhos. Quantos anos eles têm? Três e sete. Três e sete. O que você fala pros seus filhos que é o seu trabalho? O que eles acham que é o seu trabalho? Olha, até curioso. Na semana passada eu fui convidada pela escola do meu maior pra contar o que era marketing. Na verdade, o que eu faço, né? E aí, eu passei meia hora com as crianças. Primeiro, a parte mais legal, gente, quem conhece o Outback? Todas as crianças. Já fiquei super feliz. Mas depois eu expliquei o que era marketing. Assim, primeiro, qual é a marca que vocês conhecem e tal? Eu fui conversando. E aí, assim, a marca que eles mais entendem hoje, McDonald's é uma delas, mas a gente chegou à conclusão que era Mercado Livre. Todos eles, os pais, eles denunciaram os pais ali, todos os pais compram toda semana e tal. E aí, eu expliquei, gente, então, por trás do Mercado Livre tem quais os produtos que eles vão oferecer, por qual preço. Quando a pessoa não compra no Mercado Livre, ela compra aonde? Então, eu expliquei primeiro o conceito do que é marketing e depois contei muito do Outback. E foi muito divertido, assim, primeiro, uma das crianças me perguntou assim, nossa, mas você está tão feliz contando disso. Você gosta do que você faz? Você gosta da sua profissão? Marketing é legal? E eu acho que foi um momento super as crianças sentiram o quanto eu estava falando daquilo com paixão e eu acho que marketing, especialmente para uma Love Brand como o Outback, é super importante você ter esse brilho nos olhos, assim, né? Então, acho que eu consegui passar para eles, primeiro, quão importante é gostar do trabalho que você faz, porque o Outback é muito mais do que um restaurante que entrega comida. Então, acho que eu consegui passar um pouco de toda a experiência, de tudo que está por trás de lá. E, no fim, cada criança ganhou um pãozinho desse, então, aí que eu ganhei eles de vez. Ai, 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 será que vai ter algum futuro marqueteiro lá, hein? Olha... Quando eu ia em lugares assim, sempre me perguntavam sabe o quê? Levanta a mão. João, você come a Mac do nosso todo dia? A criançada, quando eu falo, trabalha no Mac, a primeira pergunta, quer dizer que você pode comer à vontade? Quer dizer que você come quantas vezes por semana? E eu vou contar aqui para você, hein? Eu comia Mac duas vezes por semana. E as outras duas? Uma vez com os filhos em casa e uma vez porque talvez tenha gente que não saiba e você deve fazer isso lá também. A parte de inventar os produtos do cardápio lá no Mac, acho que no Outback também, fica com o marketing. Com o marketing, com certeza. E como eu tenho três marcas, eu tenho uma degustação por semana. Ai, ai, ai. Mínimo. Mas uma pergunta que sempre me fazem é qual Outback que você trabalha? Isso, você deve ter pensado muito. E qual é o meu produto favorito? Enfim, né? E qual é o seu produto favorito? Olha, nada bate para mim a fries com queijo e bacon e molho ranch. Nada. Já tentei de tudo, assim, obviamente conheço o cardápio inteiro há muitos anos, até como cliente antigamente, mas a fries para mim é imbatível. Quando chegava a gente para trabalhar com a gente no Mac e fazia aquelas reuniões de time, sabe? Uma das coisas que eu gostava de fazer às vezes, está todo mundo junto, tem funcionário novo, não sei o quê. Aí, quando fazia tempo que a gente não fazia isso, eu falava, agora cada um vai lá, fala seu nome e fala o produto do Mac que menos gosta. Ah, menos gosta. Porque você pensa que vão perguntar o que mais gosta, sabe? Fala, quero saber o que menos gosta. E aí, sempre tem alguém mais preparado, igual a dinâmica de grupo, sabe? E aí, tinha um que virava e falava, ah, não gosto da, sei lá, tortinha de maçã, produto que divide opiniões. Eu não gosto do, sei lá, de um sanduíche que eu acho muito forte. Eu não gosto de não sei o quê. Aí, sempre tinha uns espertinhos, igual aqueles que em entrevista de emprego falam que é perfeccionista, Exigente. O que você não gosta? Eu não gosto do gelo. O resto, eu gosto de tudo. É, tá bom. Bom, tá bom, né? Merece. Um dia vai ser promovido essas figuras aí. Saudade, hein, time do Mac. Um dia nós vamos fazer coisas juntos de novo. Vamos lá. Vamos começar direto ao ponto. Eu quero saber de marketing. Bora. Renata, você sabe que eu faço aqui um fim de semana de marketing com uma galera. Sempre vem uma turma para passar um fim de semana comigo e sempre vem um terço da turma que trabalha com comida. Sempre. Olha. E o pessoal começa. Mas como é que faz isso? Mas como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo outro? Então, deixa eu começar do simples, do passo inicial. O que que você acha como dona do marketing do Outback no Brasil? O que que é a uma coisa, uma coisa que o Outback tem que é muito importante para os clientes e que vocês fazem melhor que os outros? Ninguém vai no Outback porque está com fome. A pessoa que vai no Outback busca uma experiência. São duas horas ali que ela vai ter toda uma jornada e a gente sempre fala que a gente tem três pilares muito importantes que distinguem o Outback de qualquer lugar. Primeiro é o ambiente. Primeiro a temática australiana como um todo, mas o ambiente que é escurinho, que é aconchegante, que tem aqueles dois sofazinhos, um na frente do outro com aquela iluminação mais baixa. O segundo, o atendimento, chega, olha no olho, se apresenta pelo nome, traz um pãozinho cortesia, quentinho na hora. E o terceiro que são os alimentos, os produtos, e que daí a gente tem produtos muito inovadores. Ainda hoje, mas que há 26 anos atrás, em 1997, quando o Outback chegou, em que o brasileiro só comia costela na feijoada, nunca tinha visto um pãozinho australiano, nunca tinha visto uma cebola gigante, o Blooming Onion, e muitos outros produtos do nosso cardápio, muitos molhos, barbecue, ranch, que eu acabei de falar, da nossa fries. Então, o Outback, ele tem esses três pilares que formam essa experiência que é muito única. É uma coisa que só tem no Outback, claro que tem outros lugares que fizeram suas versões e tudo mais, mas quando você olha para um produto como esse pãozinho, na hora você lembra do Outback. Quando você vê um atendente que se apresenta pelo nome, com aquele jeito mais caloroso, é muito Outback. Então, Outback, ele traz elementos muito icônicos para a gente. Eu acho muito legal você falar isso, porque eu, quando eu trabalhava lá no Mac, às vezes eu imaginava que parece que o Mac ensinou o brasileiro a comer muita coisa. Ouvi dizer que foi o Mac que trouxe a alface americana de uma maneira mais popularizada no Brasil. Foi o Mac que ensinou a comer pão com gergelim. Tem várias coisas do nosso dia, comer combo, sabe? Porque o Mac está desde 1979. Agora, o Outback também ensinou muita coisa, né? A costelinha, para mim, assim, tem alguém que fez a gente querer comer costelinha. Agora, ao mesmo tempo, eu lembro das primeiras vezes que eu fui no Outback, quando eu estava na adolescência, sabe? Quando a gente começou a namorar, ah, o Outback também dá para você rachar um prato, então aquele negócio fica um bom custo-benefício, mas também se dá uma impressionada, né? Só que tem um tempero muito forte e característico. Eu imagino que quando vocês foram chegar no Brasil, falar, ah, vamos trazer um monte de produtos que o brasileiro não come exatamente assim, vamos ensinar o brasileiro e vamos colocar um tempero bem acentuado, é um belo de um risco fazer isso, né? A gente tem, quem trouxe o Outback para o Brasil, o Peter e o Salim, eles falam que quando eles chegaram no Brasil, eles falaram, se a gente fizesse pesquisa com o cliente, a gente ia ter que lançar um restaurante de arroz e feijão, então a gente não vai entender o que o brasileiro tem hoje dentro do seu repertório, a gente vai trazer elementos que o brasileiro ama, carne, batata, pão, de uma forma totalmente diferente com bold flavor, porque o tempero brasileiro que todo mundo adora já está disponível em todos os restaurantes da cidade, então acho que aqui foi, acho que teve que ensinar sim, eu por acaso fui na inauguração do Outback de Alphaville, que foi o primeiro de São Paulo, o primeiro foi no Rio, o segundo já foi em Alphaville, e eu lembro que a primeira vez que eu cheguei foi diferente de tudo que eu já tinha visto, e aí é isso, nossa, mas a batata tem pimenta, nossa, mas o molho tem pimenta, mas com o tempo, aí eu fui todos os finais de semana, assim como você, era uma experiência que eu conseguia adolescente, compartilhar com os meus amigos, a gente dividia a batata, comia bastante pãozinho, falava que era aniversário de alguém para ganhar uma sobremesa, aquela coisa, e eu lembro de, aos poucos, cada coisa era muito diferente, mas eu fui aprendendo a ter um paladar mais, mais diferente, assim, era muito diferente de tudo aquilo que eu conhecia, mas por exemplo, tinha uma picanha, foi o único prato que eles falaram, vamos levar uma picanha no sol grosso, ponto, vamos levar uma batata frita que também, uma batata assada, que o brasileiro já tinha mais familiaridade, então é introduzir itens muito novos, mas que de alguma forma já são conhecidos pelo brasileiro, não sabia dessa história, mas eu vou deixar uma dica para quem está assistindo a gente aqui, porque olha só, você trabalha com comida, ou você trabalha com qualquer outra coisa, fala assim, eu vou trazer para o Brasil um negócio totalmente inovador, então por exemplo, agora por ter alguém assistindo a gente, fala vou trazer uma rede que só vende café gelado, vou trazer um negócio que a tendência não sei aonde nós vamos vender aqui, o outback, gente, deu certo, realmente é um case de sucesso, muito sucesso, mas é um risco, veja alguém falar, se a gente for fazer pesquisa de mercado no Brasil, a gente só ia saber o que eles já tem, a gente ia saber, como assim, tem um monte, um monte de gente que tenta trazer no Brasil um negócio que ainda não é um hábito e não tem a paciência de esperar aquilo virar um hábito, não tem o jeito de fazer mudar, olha quanta comida mexicana já tentou chegar no Brasil, quanta coisa que é tendência não sei aonde, então é um baita de um risco, uma opinião pessoal, se eu fosse dar uma, agora só o lado do professor João aqui, como daqui a pouquinho vai ser a professora Renata também falando só opiniões aqui, é muito mais fácil você surfar uma onda do que criar uma onda, se você cria uma onda, óbvio que é muito bom, a onda é só sua, ou você é a principal daquela onda, mas demora, custa caro, mudar um hábito, olha o exemplo, pensa há quantos anos faz que uma marca de cereal matinal tenta te fazer convencer a tomar cereal matinal no café da manhã, pensa há quantos anos faz que um enxaguatório bucal tenta te convencer a usar um passo a mais na sua escovação diária, quantos anos, quantas décadas faz alguns desses produtos tentando mudar o seu hábito, eu trabalhei Nutella, vamos convencer o pessoal a passar Nutella, no pão, no café da manhã, mas assim, faz muitos anos que tenta, e aí quando pega, vem, mas você vai investindo, investindo, tem caminhos mais fáceis, e acho que uma dica excelente para acelerar esse processo é isso que a Renata falou aqui, não vai fazer um troço que totalmente inovador, assusta tudo, tá? Tá chegando aí marcas de frango frito no Brasil, inclusive vocês tem também, vamos fazer só balde de frango frito, olha o que essas marcas estão fazendo, a maioria começa com sanduíche de frango frito, num sabor que você não tem na sua casa, porque frango frito, a gente acha que come em casa, agora quando eu saio, chego lá, opa, tem um frango que é mais gostoso do que o da minha casa, então vale a pena, ah, e também tem a versão do balde, também tem a versão do não sei o que, aí você começa a romper o hábito por aquilo que é mais fácil, agora não se descaracteriza, né? Elas querem um sabor forte, bold, acentuado, vai ter lá no cardápio, mas aí a gente coloca umas coisinhas assim, mais conhecidas, aí quebra uma barreira, mais familiares, e vai pouco a pouco. Não, e eu acho que você trouxe a questão de criar uma onda, acho que criar uma onda 26 anos atrás, onde o repertório era muito mais limitado, era muito diferente de criar uma onda hoje em que a gastronomia, acho que o Brasil é uma grande referência no mundo todo de gastronomia, então acho que lá atrás foi muito mais, acho que a gente conseguiu introduzir elementos muito inovadores, mas desde lá, hoje é muito mais difícil você trazer uma coisa tão diferente, hoje a gente, até com outras marcas e tal, a gente fala, a gente precisa criar a nossa Blumen Onion, não é tão simples, porque já tem muitas opções em todos os restaurantes e tal, então a gente teve, mesma coisa que o McDonald's há tantos anos atrás, a gente teve um momento muito específico que a gente conseguiu criar uma experiência muito diferente de tudo aquilo que era conhecido até então, mas sim, a partir de elementos familiares, né? E também acho muito difícil você depois ainda continuar isso, sabe? Porque no mercado de sobremesas, por exemplo, vem muitas ondinhas, vem uma ondinha de iogurte, vem uma ondinha de cupcake, vem uma ondinha de churros, paleta mexicana, lembra? Uá! Açaí! Açaí! E agora donuts, né? Então, vem, ah, que legalzinho, vamos experimentar, não sei o que, daqui a pouquinho passa, sabe? E aí, como é que você mantém aquele troço atrativo? Então, e aí você, agora entrou no hábito, agora, cada vez a gente tem um ritmozinho de inovação pra sempre ter alguma coisinha, né? Cada vez que vocês lançam um festival lá, agora eu vi que vocês estão trazendo um... Churrasqueira. Um festival brasileiro na mesa das pessoas, né? É. Como é que vocês decidem aí, e assim, só conte o que você puder contar, tá? Claro. Mas, na hora de inovar, olha, vamos inovar pra cá, vamos inovar pra lá, como é que vocês vão pensando? Já teve alguma coisa que vocês lançaram que deu muito errado assim também? Conta aí pra gente. Deu. Eu acho que primeiro, contando das muitas coisas que deram certo primeiro, a gente tem um processo de inovação muito longo que começa com uma viagem pra alguma cidade dos Estados Unidos ou Europa, em que a gente vai o time de marketing e os chefes americanos, Coreia, México e Brasil. Então, a gente já foi Chicago, Nova York, São Francisco, etc. a gente fica uma semana indo em todos os restaurantes daquela cidade e aí não só pra buscar pratos, mas quais ingredientes que estão super em alta, experiência, drinks, apresentação. Então, uma semana, mais de 20 estabelecimentos, seja ele... Vocês ganham pra isso ainda? A gente ganha. Ah, meu Deus do céu. Depois a gente fica tipo um mês tentando perder tudo aquilo que a gente ganhou, né? Literalmente lá, mas enfim, a gente vai ficar uma semana buscando todas as referências possíveis, depois a gente volta, faz um grande brainstorming com esse time global todo e a gente começa uma primeira fase de ideação de conceitos. E aí, por exemplo, a gente tem Brasilidades, veio de uma grande onda até nos Estados Unidos de tábuas texanas, churrasco e etc. E a gente entendeu, a gente tem uma palavra que a gente usa que é a Altebexar. Então, existe um fundi tradicional, romântico, quentinho, num bistrô francês e existe um fundi Altebexar, que é no pão australiano, que tem os... os... acompanhamentos. Os acompanhamentos totalmente Altebex, que a calda tem um bold flavor, etc. Então, a gente usa muito o Altebexar. E a gente falou, bom, a gente nunca Altebexou o Brasil. Então, vamos trazer brasilidades para o cardápio do Altebexar. Então, a gente trouxe uma churrasqueira que isso, a apresentação ou instagramável, né, tem sido uma coisa que agrega muito na experiência como um todo. Então, a gente trouxe uma churrasqueira, a gente trouxe, de novo, produtos que o cliente já ama no Altebexar para tornar essa escolha um pouco mais fácil. então, tem a ribs, tem o nosso steak, tem o pãozinho australiano, só que numa versão pão de alho, tem vinagrete, mas sempre numa versão Altebex. A gente criou uma linguiça de ribs. Olha. Enfim, então, tem o nosso churrasco Altebexado, tem uma sobremesa de brigadeiro, que também é uma coisa super brasileira, mas que a gente trouxe com um sabor Altebex, tem especiarias, tem até pimenta caiena, que é uma coisa muito particular, e tem o trio de cachaça. Então, esse é um dos conceitos, voltando ao processo, então a gente testa conceitos, o conceito de brasilidade foi muito bem avaliado pelo cliente, e aí a gente tem uma longa jornada, às vezes não tão longa, depende da necessidade do calendário, em que a gente vai testando com o cliente em todas as etapas. Então, a gente desenvolve, primeiro, validamos o conceito de brasilidades. A gente vai por três caminhos, testa com o cliente, uma pesquisa com 200 clientes, quant, entende, feedback, volta para casa, ajusta, tem uma outra rodada com influenciador, enfim, longa etapa aí de cinco, seis meses, até a gente chegar no produto final que vai para o lançamento. Então, brasilidades foi isso, a gente começou em março desse ano e aí lançamos agora em setembro. E vocês já lançaram alguma coisa alguma vez que, assim, apesar de ter feito todo esse processo, chegou lá, surpreendeu? Já. Negativamente, né, você diz. A gente lançou esse ano um tomahawk suíno. Sei. Assim como a gente... É como se fosse uma costelona, e no osso, né? E a gente entendeu que do mesmo jeito que a gente tem muita propriedade na costela suína, que a gente poderia trazer um portfólio suíno de outros produtos. E a gente testou esse tomahawk suíno, é um produto premium, a gente fez todo esse processo, mas quando chegou para o cliente final, ele achou gorduroso, mais gorduroso do que a costela, que é a referência que ele tem na cabeça. E foi um produto que a gente tinha uma expectativa muito grande, porque só tinha na Outback, a gente desenvolveu com um fornecedor super exclusivo, e não foi, assim, não foi uma campanha que decolou. E aí, depois de muito feedback do cliente, e como a gente tem até uma comunidade online hoje com 2 mil clientes que a gente se alimenta e troca muito com eles, a gente entendeu que a gordura de cima era uma questão que não foi bem avaliada. E a gente pegou todo aquele estoque de Tomahawk e fez uma outra apresentação em aperitivo que a gente cortou, tirou a camada de gordura que não agradou e serviu dentro de uma porção de happy hour. E aí foi super bem, as pessoas adoraram e tal. Mas acho que cada uma dessas campanhas trazem muito aprendizado, principalmente as que não deram certo e que a gente teve que achar uma solução muito rápido, porque a gente tinha um estoque enorme, toneladas de Tomahawk. Então, a gente aprende muito com o processo para aplicar nas próximas... O pessoal está escutando a gente aí. O que a gente está falando? A gente está falando que é importante você falar com o seu consumidor, com o seu cliente. Talvez você não tenha um processo tão estrutural assim, você não precisa viajar, países, você não precisa contratar, pesquisas caríssimas, porque você tem menos unidades de restaurante, você não vai comprometer com uma produção tão alta, você tem aí uma pastelaria que quer saber que sabor novo você lança. Fala com seus clientes. Agora, veja, mesmo que você faz todo um processo mega estruturado, às vezes a pesquisa também erra, né? Então, aí vai o nosso lado empreendedor de a gente se ajustar. Muitas vezes lá no MEC, muitas vezes, a gente lançou coisas que iam bem em pesquisas e depois não foi tão bem assim. Coisas de pimenta, por exemplo. No caso do MEC, engraçado, porque no Outback eu vejo um tempero mais apimentado, mas no caso do MEC, tudo que durante a minha época lá a gente fez que era um pouco mais forte, nunca consegui me emplacar nada. E às vezes em pesquisa, nossa, por causa de um nome, por causa de uma foto, por causa de uma coisa legal, ia bem. O próprio molho barbecue não é um negócio que é uma estrela, assim, no McDonald's. Pode ver o cardápio do McDonald's. Assim, tem produtos que entram e saem com o molho barbecue, tem o Nuggets com o molho barbecue, mas assim, não tem lá um clássico que tem a barbecue. Porque tem alguma coisa ali no perfil de sabor que veja bem como será, algo acontece. Então, o que você faz quando você fala com clientes é diminuir riscos, evitar desastres, né? Você, se você pergunta logo de cara, as pessoas falam, não, não quero, opa, opa, deixa pra lá. Ai, mas eu gosto tanto. Não vai seguir, o consumidor já está te avisando que não é pra você ir. Segue aí o mínimo de processinho que você conseguir. Inventa lá os sabores, faz uma degustação, coloca por um tempo no cardápio. o Outback não pode ir lá e colocar só em cinco Outbacks porque a concorrência inteira vai ver. E aí já era. Ela tem que tomar todo esse processo aí porque ela tem que lançar, lançar, lançar. Você talvez possa lançar por um mês, por dois meses, numa região, em algumas lojas, reduzir o risco drasticamente desse negócio. Até o Mac faz lançamentos em alguns lugares, só primeiro também. Cada um tem a sua prática de como você faz pra reduzir seus riscos, né? Então vai olhando aí. Você sabe um ponto interessante? Às vezes a gente faz pesquisa com o cliente e eu entrego o produto pra ele testar. Nossa, adorei, tal, tal, tal. Mas quando ele sentar no Outback, ele tá disposto a pedir um Tomahawk ou ele vai pro que ele já conhece que, putz, eu só vou no Outback uma vez por mês. Eu vou arriscar um produto que talvez eu não goste ou eu vou na Ribs on the Barbie. Então não quer dizer que o fato dele ter gostado na pesquisa vai fazer com que ele vai comprar, né? Ali eu tô entregando o produto pra ele. Ele não tá nem tendo o que escolher. Exato. Então, ah, você gostou? Gostei. Você recomendaria? Pediria, sim. Você vai deixar de comer a Ribs pra comer ele? Hum, não sei. Então, às vezes a pesquisa vai muito bem, mas a pessoa não tá disposta a arriscar um produto totalmente diferente. Ai, quer saber? Não quero errar meu aniversário hoje. Deixa eu pedir o que eu mais gosto. Isso deve acontecer muito. Uma coisa clássica que aconteceu, que eu sempre falo lá no Mac que eu fiz também, foi a batatinha em formato de Minions. Eu lembro. Nas pesquisas ia super bem também. Ó, o Minionzinho era fofinho, era bonitinho. Primeiro país do mundo, a gente conseguiu a aprovação da Universal Studios, a gente conseguiu com o fornecedor, né? A McKen, fornecedor do Mac, vão fazer o formato, não sei o quê, tá, 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 tá. Cara, bonitinho, fofinho. E quem que vai trocar a batata do Mac por uma batata em formato de Minions? Batata do Mac, cara, assim, a gente fez uma projeção. Ah, X% das pessoas vão trocar batata. Parecia? Ok. No fim, não foi nem metade do que a gente projetava, assim, pro tamanho do que é batata sorriso no Brasil, até que foi muito, foi, o senhor ficou feliz, mas sobrou horrores, sobrou horrores, e aí tem que se virar, né? Agora, se você tivesse hoje, Renata, vamos fazer de conta que você, sei lá, ganhou na Mega Sena acumulada, e falou assim, puxa, eu vou agora trabalhar apenas por puro prazer, e vou montar aqui a minha rede de restaurante, eu vou me mudar pra uma ilha bem glamurosa no mundo, e eu vou ter o restaurante da Renata, e você tem que montar um cardápio pra esse restaurante do zero. Boa. Que dicas que você deixa aí pra turma? Eu sempre uso Outback nas minhas dicas, mas que dica que você deixaria pra quem tem um restaurante e precisa montar um cardápio do zero ou repensar lá? Como é que você decidiria? Que critérios você usaria? Primeiro, eu ia entender quem frequenta essa ilha glamurosa que eu vou morar. Profundamente. Qual é a ocasião de consumo? Qual que é o hábito das pessoas que vão pra essa ilha? Eles vão fazer turismo ou são quem mora lá que vai frequentar? Então, acho que primeiro esse entendimento do que que o restaurante será se ele é um restaurante de preço, de conveniência, de experiência, como é o Outback. Então, primeiro entender muito sobre quem é o cliente com quem eu tô querendo falar e o que que ele valoriza. Acho que primeiro como proposta de valor. Mas depois, o que que eu quero entregar que vai ser diferente do que já tem disponível na minha ilha glamurosa? Então, acho que no caso do Outback e não só quando a gente chegou mas hoje mesmo, a gente vem, todas essas nossas campanhas de inovação são pra criar produtos que só a gente vai ter ou que vai ser um grande diferencial e aqui um exemplo foi quando em 2017 a gente lançou o Ribs Burger. Não existia até então alguma alguma rede grande de restaurante com um burger de costela feito à mão desfiada com a nossa costela no pão australiano com as pétalas de bluminhônio etc. Quando a gente lançou só a gente tinha. Então, eu acho que buscar esses produtos icônicos que só você vai ter e que você vai fazer melhor do que ninguém. Então, acho que resumidamente entender quem é o cliente qual que é o que que ele valoriza o que que vai ser importante e o que que você vai fazer melhor que ninguém. E aqui o melhor que ninguém não necessariamente está num produto. Voltando para o Outback, você vai ter um atendimento que você vai encantar a pessoa? Você vai ter um ambiente, um restaurante temático que as pessoas vão querer ir lá para conhecer, para viver aquela experiência? Então, acho que o cardápio é super importante, mas pensa na jornada como um todo, assim. Excelente, gente. Eu acho que também é bem parecido, tá? Com as dicas que eu costumo dar. Você tem que entender quem é o seu público, qual é a sua proposta de valor que é algo que só você consegue fazer melhor que os outros. Agora, se eu fosse também montar um cardápio do zero, eu só complementaria com uma outra dica bem tática aqui, tá? Mas eu colocaria poucos produtos e colocaria ícones em cada pedaço do seu cardápio, tá? Então, vocês viram aqui? Tem um pãozinho australiano, Outback. A entrada do Outback é um negócio bem icônico. Aí tem a cebola, bem icônica. Aí tem a costelinha, bem icônica. Aí tem a caneca de chope, bem icônica. Aí tem a sobremesa, o parabéns, bem icônico. E aí, esses são os carros-chefes. Quando a pessoa, ela tem vontade de voltar no seu restaurante, não é assim, ah, tô com vontade de comer lá no Outback, vamos pra lá? Em geral, não é assim. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, me deu vontade da costelinha do Outback que eu comi da última vez. Aquela que a gente sempre vai. Talvez chegando lá eu mudo de ideia, mas em geral, eu vou lá por causa daquele ícone que eu tô acostumado. Então, se você monta um restaurante que só tem produtos genéricos, só tem cópias do Outback, só tem um cardápio de 35 páginas, e tem de tudo, tem de sushi, de massa, de pizza, e aí eu falo assim, cara, qual é o prato que é aquele restaurante? Esse restaurante faz e não tem igual em nenhum lugar. O que que é? Pode até ser um carbonara, pode ser a pizza de peperoni, mas a sua pizza de peperoni tem que ser a melhor pizza de peperoni do bairro. Tem que ser. E aí, e é essa que depois os seus garçons vão acabar sugerindo, é isso que os seus clientes vão acabar lembrando de memória. Então, começa tentando achar esses carro-chefes, o seu Big Mac. Tá lá. É esse aqui. E aí, com o tempo, já tem um clássico, agora vamos colocar mais um. Agora vamos tentar achar outro, que pode ser uma variação, você vai brincando com aquilo. Quando vocês lançaram a costelinha empanada, nossa! Meu Deus, seu negócio já era bom demais, ainda tiveram a manha de fazer o negócio ficar ainda melhor. Aí você brinca com seus ícones, né? Mas eu acho que esse burger, por exemplo, que a gente trouxe, é muito tipo, se a pessoa não quer arriscar no Outback, ela quer comer a costela. Como que eu entrego a costela? Uma experiência totalmente diferente. Num burger, numa empanada, numa crown, que a gente lançou recentemente, num churrasco. Então, assim, é o ícone, mas o ícone, ele tem sempre, ele come lá há muitos anos. Como que eu entrego uma experiência super diferente a partir de um item que já é super confortável, seguro e amado, sabe? Show! Agora, mudando um pouquinho aqui, tá? De perspectiva. Vocês não têm só a marca Outback. Que outras marcas vocês têm também, Renata? A gente tem a Bracho, com 15 restaurantes no Brasil. E a gente tem Ozi, que é uma marca que a gente criou na pandemia. Hoje, com 100 operações virtuais e dois restaurantes físicos. Por que quando vocês decidiram lançar uma marca de produtos de frango empanados, entendendo que existe aí uma, talvez uma tendência de consumo de frango, novas marcas chegando, vamos criar uma experiência de frango, vamos colocar Ozi no nome. Entendo, na pandemia, uma oportunidade de negócio, mas por que que não chama Outback? Por que que chama Ozi? E te pergunto isso, porque um monte dos meus seguidores e alunos ficam assim, mas eu tenho aqui uma marca de, sei lá, de tinta. Eu quero lançar agora uma marca de azulejo. Pode ter a mesma marca? Por que que quando você tem uma marca bem estabelecida como Outback, você escolhe começar uma outra do zero, mesmo sendo uma marca de comida também? Eu acho que o ponto principal aqui de separar as duas marcas é que quando a gente criou o Ozi na pandemia, na verdade é uma marca que existe globalmente, mas a gente fez um ajuste completamente diferente no menu, ela ia entregar conveniência, preço e sabor numa experiência delivery muito diferente de Outback. Então, para uma ocasião diferente, num ticket médio diferente, então a gente entendeu que às vezes, eventualmente, não é nem o mesmo cliente que vai nos dois lugares. A pessoa que vai no Outback para fazer um jantar de duas horas, provavelmente não é o adolescente que está em casa jogando e pedindo um frango frito ou um sanduíche de comer com a mão e tal. Então, para a gente, são consumidores diferentes, ocasiões e ticket médio diferentes. E acho que Outback já é tão bem estabelecido que eu acho que poderia ter uma confusão de frango frito não é uma marca de Outback. Outback tem todos esses ícones que a gente falou e a gente entendeu que a gente poderia criar uma marca que teria os seus próprios ícones. Então, a gente criou Ozi que é uma marca mais jovem, é uma marca também inspirada na Austrália, mas numa temática muito mais urbana, tem o Sweet and Spice, que é um sabor bem particular, também marcante como o de Outback, mas num cardápio bem diferente. Então, ela começou na pandemia, a gente tinha mais de 100 restaurantes, fechados ou parcialmente fechados, com ociosos, com todo o nosso time lá, que, assim, a maior qualidade do nosso time é o treinamento, então a gente poderia ensinar novas receitas e ter algo novo, um novo negócio ali dentro das nossas cozinhas. Então, não só a Ozi, mas a gente abriu a Bratio em mais de 30 lojas de Outback, para, como, usando a nossa cozinha como delivery. e aí, para a Ozi foi curioso, a gente testou no Marketplace em São Paulo, a gente, quatro produtos, vamos ligar no iFood e vamos ver o que dá. Começamos, todo mundo que fez pedido por um mês, a gente ligou. Você gostou? E aí? O que você acha? Fez sentido? E o preço? Você pediria de novo e tudo mais? Primeiro ponto, as pessoas já acharam super apimentado, porque a gente trouxe a receita americana. Aí a gente fez vários ajustes. Vou te dar uma pausa, hein? Pelo amor de Deus, gente, vocês acabaram de escutar aqui uma rede grande de alimentação falando que a gente ligou para todo mundo que pediu o delivery no primeiro mês. Está entendendo? Olha a importância, tá? Ligamos. Bora. Ligamos e, assim, o feedback deles era muito importante para a gente adaptar o produto. Então, não só a gente ligou, como os feedbacks que a gente entendeu que a gente tinha mais a agregar no ajuste, a gente mandou depois para a casa da pessoa. Tipo, faz sentido? É isso que você espera? Nós te ouvimos. Ouvimos. Você pediria de novo agora esse novo produto? Bom, ligamos todos. Começamos no Rio, mais um restaurante já com as receitas novas. Faz sentido. Ah, a gente tem algumas oportunidades na marca, porque a gente, no começo, trouxe a marca dos Estados Unidos. Vamos repensar um pouco a identidade visual, o tom de voz, que é uma marca super irreverente aqui e tal. Legal. São Paulo, Rio. Vamos abrir uma em Minas. Enfim, em três meses, a gente estava com 70 operações. Mas assim, é o nosso startup dentro da Blooming Brands, que é um grupo muito grande. A gente testa, aprende e escala rapidamente. Não deu certo? Volta para trás, ouve o cliente o tempo todo, testa de novo, abre a loja física. A gente abriu uma loja no Eldorado e uma loja no Rio, no New York. abriu a loja. A gente entendeu, no primeiro mês, quem foi, o que achou, quem não foi, o que achou da loja, a fachada e tal. Ah, você não foi lá, você foi aonde? Ah, eu fui na praça de alimentação, estava buscando outra coisa e tal. E quem foi e, por algum motivo, não gostou de alguma coisa. Então, pesquisa é a nossa base total. E aí, não é pesquisa, não precisa ser uma pesquisa enorme, é tipo, o nosso time que está lá também fazia muito feedback do cliente, entendeu? Passava para a gente e tal. A gente entendeu que a fachada era mais fechada do que ela deveria, que ela não era tão convidativa e não explicava tão bem o conceito. Em três meses, a gente mudou a fachada. Você passar lá hoje, a gente é de fachada diferente. Olha aí. Então, assim, é muito importante que o cliente esteja realmente no centro e contribuindo o tempo todo para que a gente consiga entregar no fim algo que agregue valor, né, para a experiência. Agora, você falou uma coisa interessante aí que eu acho que alguém pode pegar uma outra ideia, né? Veja só, você pegou as cozinhas do Outback, colocou um outro cardápio que o cliente do Outback não sabe que está sendo feito naquela cozinha. Olha que doideira. A pessoa entra no Outback para comer, se ela quiser pedir um produto de outra marca chamada Alzi, que tem frango, que está sendo feito ali, naquela cozinha ali. Ele não pode pedir ali porque não é essa a ocasião de consumo. Imagina a confusão de marca de uma pessoa que está sentada lá e recebe um lanche, né? Acho que a gente quis separar muito. Para o cliente, ele nem sabe que naquela cozinha está sendo feito outro cardápio também. Nem sabe. Só que você conseguiu, puxa, eu vou ter que criar outra rede, eu vou ter que criar outra cozinha, eu vou ter que investir tudo do zero. Não, deixa eu pegar aqui, sabe? Eu estou imaginando aqui alguém que tem uma fábrica de roupa, né? Lá na confecção e percebe que consegue confeccionar também moda praia, mas ao invés de colocar a moda praia na mesma loja de roupa de festa, entendeu que estou fazendo a mesma confecção, mas eu vou ter que fazer uma outra marca. Por quê? Porque é outra fome. Exato. É outro cliente, é outra ocasião de consumo, é outra equação de valor, outra proposta, outro tudo. Então, é outra marca, ainda que seja feita na mesma cozinha. Exato. A vantagem é, você já tinha várias cozinhas, 70 cozinhas, então eu posso colocar em várias cozinhas, entregando só pelo delivery. E aí nasce uma marca operando só por delivery, e através do delivery, essa marca começa a se tornar conhecida. só com delivery, que tem prós e contras disso também. Super. Até que chega um dia que você fala, precisamos de uma loja física. Exato. Por quê? Precisamos de uma loja física, Renata? Não era mais fácil manter só o delivery? Mais fácil talvez, mas assim, o que a gente entendeu é, uma marca dificilmente consegue explicar os valores, a proposta, o mood, tudo isso que a gente criou da marca, só no ambiente físico, que ele recebe uma sacola, tem um produto, que, enfim, tem uma equação de valor, é super positiva e tudo mais, mas a gente consegue ter pouco relacionamento com esse cliente. É uma cartinha da sacola, e olha lá. Então, a gente entendeu que a marca já estava tão madura para essas 100 pessoas que, desculpa, para essas 100 operações que já, no Brasil inteiro, que a gente falou, vamos testar, em formato de teste, assim, né, porque todo o varejo foi do físico para o online. A gente foi do online, vamos testar o físico, que é super concorrido, assim como o delivery, a gente tem uma concorrência muito grande, mas no shopping, uma marca não conhecida gera, tem uma dificuldade ainda maior de elevar fluxo, né? Mas lá a gente vai conseguir trazer um ambiente, então, assim, não só a gente tem os produtos, mas a gente tem produtos que só tem nessa loja física. Então, a gente tem um cardápio exclusivo, tem um cone de chocolate com frango e queijo, que é super diferente. Tem um chicken chicken, que em vez de ser pão, pão e frango, é frango, frango, pão. Então, a gente tem produtos super inovadores que a gente não consegue entregar no delivery. Numa atmosfera muito agradável, com música, com cerveja, com drinks. Então, assim, a gente consegue se diferenciar muito de uma praça de alimentação e a gente consegue entregar uma experiência por um bom custo-benefício. Então, a loja física, ela conseguiu que a gente fizesse a marca viver no mundo físico e se comunicar e ter contato com o cliente final. Será que vocês estivessem lançando agora, sem pandemia? Você teria feito primeiro no delivery de novo? Você teria feito primeiro loja física ou não sabemos? Não sabemos, mas se não fosse a pandemia, a gente não estaria aberto a testar. A gente testou tanta coisa na pandemia, a gente se reinventou tanto pela necessidade de sobreviver e eu acho que isso é uma coisa que ficou muito na nossa cultura. Hoje, a gente separa muito bem o que é o core do negócio. 70% é o que a gente sabe fazer muito bem. 20% é o que a gente vai explorar incremental ao que a gente já faz muito bem e 10% é totalmente inovação. E essa agenda e essa cultura de teste vamos testar, vamos aprender, vamos escalar veio totalmente a partir dos testes bem sucedidos e todos os aprendizados que vieram durante a pandemia. Então, não sei te dizer se a gente começaria online, mas isso é uma coisa que a gente não pensaria antes da pandemia, ah, vamos testar uma loja e ver se dá certo. Putz, mas gente, vai parar um time inteiro para testar uma coisa tão pequena? Será que faz sentido? Abre um novo outback e vai trazer mais retorno. E hoje, a gente tem essa cultura muito de vamos testar novos formatos, vamos testar uma ocasião diferente. Então, a gente é uma companhia muito diferente do que pré-pandemia. Legal. Eu fico na dúvida, sabia? Eu também não sei a resposta. Porque se alguém perguntasse para mim, João, eu tenho aqui, eu vou abrir uma pizzaria, talvez seja o modelo mais simples, uma pizzaria que só opera no delivery. E aí, começa a bombar. E aí, começa a entregar em cada vez mais regiões. Até que um dia, ele percebe que talvez esteja na hora de fazer uma loja física. Isso é uma evolução que seria aceitável para uma pizzaria, porque o delivery é muito forte para a pizzaria. E aí, eu falo, olha, abre a primeira pizzaria física num lugar onde você já entrega muito pedido de delivery. Porque, no mínimo, você sabe que lá já tem muita gente que te conhece, que gosta do seu produto. Vai abrir uma loja física onde não tem nem o delivery ainda, porque aí é um risco dobrado. Agora, se não fosse pizzaria, se é outro estabelecimento, será que faz primeiro do delivery? Será que faz primeira loja física? O normal é abrir a loja física. É que a loja física é um investimento muito grande. só que é um investimento altíssimo. O nosso Ozi, na pandemia, custou zero reais. Eu tinha a cozinha, tinha o time, um treinamento super bom funcionando online, uma plataforma de delivery. Vamos testar? E eu acho que essa cultura é muito importante. Então, para quem está ouvindo, já funciona muito bem, exatamente isso, com esse tipo de produto. Vamos testar coisas relacionadas a esse produto que podem ser incrementais? ou vamos inovar em uma categoria completamente diferente e dividir esse tempo que eu falei, 70, 20 e 10, em esforço, em dedicação, em time. Então, na pandemia, por exemplo, teve um time que ficou muito focado no dia a dia ali, desde fluxo de caixa, abre loja, fecha loja, estoque de restaurante altíssimo, e aí, quanto tempo vai durar? Então, tinha o time super do dia a dia, tinha o time de vamos escalar o delivery o mais rápido possível, porque a gente começou a pandemia com 40 deliveries e a gente precisava fazer um plano de 10 meses em 10 dias e tinha o time que eu liderei que era, vamos explorar tudo o que a gente pode fazer, o que a marca Altback, que é uma marca querida, pode ser, além, como que a gente extrapola o ambiente do restaurante e a gente foi até para o gift card do varejo, as pessoas estavam indo aonde? No supermercado, vamos para o supermercado, vamos vender gift card, a gente fez o primeiro drive-in do Brasil, vamos entregar, Altback na mesa das pessoas, o que é o Altback? Altback é uma quebra da rotina, é um momento de descompressão, de diversão, o que as pessoas mais precisavam na pandemia? Disso? Vamos lá, vamos ver onde elas estão, como que a gente entrega isso. então, então, eu acho que é importante ter essa, a gente olhando para trás hoje, o quanto a gente aprendeu e mudou completamente. E vocês já tiraram alguma coisa do cardápio? Que parecia que não vendia muito, mas aí quando tirou do cardápio, choveu de reclamação de gente, ah, o que vocês tiraram? Eu gostava, não sei o quê. Já, a gente faz muito teste de otimização de cardápio, e aí aqui é muito mais porque por ano eu lanço mais ou menos 25 produtos, para eu lançar 25 produtos eu preciso otimizar um pouco o cardápio atual para ele não ficar enorme, até esse cardápio de 30 páginas, ele não só é difícil para o cliente escolher, como ele é muito difícil de operar. E aí ele acaba prejudicando outros produtos muito importantes. Hoje a gente tem um forno só de ribs, a gente tem as fritadeiras só de Blooming Onion. Então, se eu começo a colocar muitos produtos, a gente acaba complica para caramba a produção ali no restaurante. Então, para lançar 25 produtos por ano, a gente faz vários exercícios de otimização. Um dos exercícios, a gente tem um modelo em que a gente entende quais são os produtos que tem mais oportunidade dentro de vários QPIs de tirar. A gente testa por um mês, vamos testar esse produto se a gente entender que não teve muita reclamação e tal e que as canibalizações que ele fez, as migrações para outros produtos foram positivas, a gente faz essa exclusão. E um deles foi o Fingers de frango, que é um dos meus produtos favoritos desde sempre. E aí eu falava, gente, não, o Fingers tem um público super fiel. Não, mas aqui ele não vende tanto e ele não tem tal coisa e ele é complexo e tal, e a gente só tem esse finger de frango só para esse produto. Talvez a gente possa otimizar isso. Tá bom. Só para não ser pessoal, vamos seguir a metodologia e o modelo. Vamos tirar. Deu 15 dias, a gente recebeu tanta mensagem e fale conosco e redes sociais, etc. e a gente tinha todo aquele estoque porque antes da gente delistar, a gente faz esse teste. Não, gente, vamos voltar. Acho que esse não é o produto que a gente... Não é uma otimização que agrada o cliente. Então, enfim, por ano a gente tenta tirar, a gente faz vários exercícios. Alguns menos queridos não são tão sentidos, mas alguns a gente até já teve que voltar porque as pessoas ficam tipo, não, é o meu produto do coração. Não quero mais o notebook porque não tenho o Finger. Então... Eu tenho um pouquinho de medo às vezes de sair na rua e tomar uma pedrada assim. Do CBO. De um fã do CBO, de um fã do McFish, de um fã do vegetariano. Eram os três que eu mais recebia mensagem todos os dias. CBO eu faria. Eu mandaria essa mensagem pra você porque eu amava. Recebia muita. E eu explico, hein? Se você quer saber por que o McDonald's tirou o McFish do cardápio, você vai ter que entrar lá no meu canal do YouTube pra ver que tem um vídeo explicando só isso. Ah, eu vou entrar também. Ah! Quero saber. Aliás, se você quiser aprender mais, tem lá o canal do YouTube. É tudo de graça, gente. São aulas de marketing. Tudo curtinho, há 10 minutinhos, tá lá. E também tem uma outra novidade que eu não posso deixar passar aqui que todos os episódios eu tô falando e que eu trouxe de presente pra Renata que é o livro Desmarketizes. E esse aqui tá embrulhadinho pra presente porque eu trouxe pra você, Renata. Muito obrigada, João. É um livro sobre o marketing que não parece marketing. É sobre você fazer um marketing que parece mais serviço, parece mais ajuda, parece mais você entender que tem alguém ali que veio não só pra comprar pão, carne e queijo, não só pra comprar cebola frita, mas veio pra deixar um momento mais feliz com a sua família, com os seus amigos, com o seu namorado e levar uma memoriazinha feliz pra casa. Muito bom. Então, um marketing menos marketing, tá? Se o pessoal quiser te acompanhar também, quiser te conectar aí, onde é que eles te encontram? No LinkedIn, Renata Alamarco. Conto bastante coisa por lá, então vai ser uma honra ter vocês lá também. Deixa uma dica aqui, Renata, pro pessoal. Um livro, um conteúdo, um podcast, qualquer coisa, quem quer aprender um pouco mais aí sobre marketing, algo que você tenha lido recente, que você gostou, assistido, alguma coisa curiosa aí. Olha, um dos livros que eu mais gosto de todos os tempos que tem muito a ver com isso que você falou do marketing que não é marketing, que tem um propósito e tal, é o Comece Pelo Porquê, Simon Sinek. Eu acho que quando você tem claro o que é o porquê, eu acho que o engajamento das pessoas, do time e até a percepção do cliente é muito verdadeira, assim. Então, é um dos livros que eu gosto muito. Adoro também. E recomendo. Gosto muito desse e você sabe que enquanto estava fazendo esse livro, depois que eu tinha escrito, eu descobri um outro que eu também gostei muito chamado Isto é Marketing do Seth Godin. Muito legal. Vou confessar que tem uns 20% ali que eu não concordo e que eu inclusive escrevo bem diferente do meu livro. Mas tem uns 80% que eu gosto muito, especialmente nessa parte que ele fala que o marketing é uma chance de servir, que não é só você empurrar um produto para uma pessoa que não está precisando, cobrar mais caro do que vale, mas é você ter essa sensibilidade de você perceber o que essa pessoa precisa, de olhar no olho. Aliás, você falou também que a experiência Outback no restaurante faz parte desse combo. E aí tem um lado muito importante, Renata, que é o funcionário, a funcionária, a pessoa que serve o cliente, porque para o seu cliente aquela pessoa é o Outback. Representa a marca. E eu posso fazer o comercial mais lindo do mundo que se ele chegar ali e ele não for encantado pela nossa atendente, o nosso atendente, nada daquilo vai ter sentido. Então, hoje, quando a gente fala de cliente no centro, o cliente interno ele é parte fundamental. Hoje a gente tem 12 mil colaboradores entre Outbackers, Amite e Osses. E eles são parte fundamental da jornada de encantamento. Eles são apaixonados pelas marcas e eu acho que eles conseguem traduzir isso ao atender. Então, a gente fala, a gente trabalha olha no olho, isso apresenta, que isso é uma coisa que o Outback também trouxe lá atrás como referência, mas trazer esse pãozinho cortesia, explicar o cardápio. Acho que tem um caloroso, um amigável ali que é muito diferente até hoje, mas imagina em 1997 que a gente estava acostumado com um restaurante do bairro que era um atendimento muito funcional, tira o pedido, anota, sai e traz o prato. Então, as pessoas são o que a gente tem de mais importante que é o que representa a nossa marca. Tudo que a gente fala de, ah, o Outback tem esse ambiente aconchegante, se o nosso atendente não passar isso e não conduzir por essa experiência, nada adianta a nossa marca falar sobre quebra da rotina e sobre, né, então, acho que pra gente a parte mais importante começa no treinamento dos nossos colaboradores. Boa. E última pergunta, vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma bola de cristal aqui na mesa, eu sei que você tem acesso a muitas informações sobre o mercado de alimentação, de restaurantes, que a maioria dos nossos ouvintes não tem. Se você fosse deixar aqui um chute, umas dicas, um conselho, eu falo, daqui a cinco anos esse mercado, restaurantes, de comida fora de casa, vai estar acontecendo isso aqui, gente. Que dicas você deixaria aí pra esse pessoal? Olha, eu acho que daqui a cinco anos, eu acho que o cliente vai buscar cada vez mais conveniência e uma experiência fluida, com certeza, ainda mais do que hoje. Mas eu acho que daqui a cinco anos, com a quantidade de dados e tecnologia que a gente tem, eu acho que vai existir uma personalização muito grande na experiência. Então, vou dar um exemplo até de Outback. Hoje, a nossa espera é digital. Então, você coloca o seu nome na fila digital e depois você recebe um SMS a hora que a sua mesa estiver pronta, a gente vai avisando. Sua mesa ficou pronta, a gente sabe que o João colocou o nome dele, por acaso, hoje é aniversário do João. Ele está indo com a família, ele está indo em seis pessoas e eu sei o que o João costuma comer nas suas outras visitas. Então, o que eu consigo agregar de valor nessa experiência de falar João, legal, sua mesa está pronta, estou vendo aqui que é seu aniversário. Separei uma mesa ali fora especial e o nosso atendente Pedro vai te atender e vai te trazer uma experiência diferente. E o próprio Pedro, que recebe o tablet, sabe que o João gosta muito de ribs, faz aniversário, está lá com a família dele para comemorar. Então, hoje a gente já personaliza bastante esses dados, mas eu acho que daqui a cinco anos isso vai ser muito mais possível, com a quantidade de tecnologia e tudo mais. Eu acho que essa personalização vai ser fundamental para que a gente consiga agregar valor entendendo com quem a gente está falando. Muito mais do que uma pessoa que vem, você vai direcionar para uma mesa, quatro pessoas, você não sabe que é aniversário dela, você não vai entregar nada de diferente, nada de especial. Então, acho que essa personalização vai ser o grande diferencial para os próximos anos. Muito bom, olha aí, uma dica, você está evoluindo na personalização da sua oferta, na forma como você fala com o seu cliente e quando a gente fala de personalizar, não está falando só de tecnologia não, também está falando de você ser mais pessoal, de você saber, usar a tecnologia para saber mais sobre o cliente, mas usar isso de uma maneira pessoal, de uma maneira humana, de uma maneira sensível, eu acho que junto, com todo esse universo de dados que a gente está recebendo, a gente também está percebendo que as pessoas estão cada vez mais sensíveis à atenção, ao cuidado, às marcas que se importam comigo. Gente, esse foi um papo delicioso de ter aqui, Outback, McDonald's, comida fora de casa, pessoal que trabalha com restaurantes, deve ter amado o dia de hoje, foi muito, muito legal, Renato, ter você aqui com a gente. Muito bom, obrigado. Agora, aquele pacotinho que está ali atrás, na verdade, eu pedi um delivery, agora há pouco, chegou bem na hora que você chegou, que chegou mais rápido do que eu imaginava, então ainda vou fazer meu almoço por aqui, para a gente encerrar esse nosso papo em grande estilo. Muito bom. Muito obrigado, obrigado por estar desmarketizando um pouquinho aí o nosso mercado. Vamos lá, muito bom, obrigada. Valeu pessoal, até a próxima, grande abraço.